Rony, tenho 26 anos e estou solteiro no momento. Há algum tempo atrás, fui a uma festa do amigo de um amigo meu, que eu nem conhecia. Quando chegamos, meus amigos me apresentaram e desde então não consigo tirar ele da minha cabeça. Estou muito confuso. Isso significa que sou gay? Significa.